Olá, boa noite. Veja agora os principais assuntos que serão destaque hoje no Jornal da Record News. Operação para trazer senador boliviano derruba ministro das relações exteriores Antônio Patriota. Começa treinamento de médicos no Brasil e ministro da saúde diz que não vai tolerar preconceito contra estrangeiros. Estados Unidos garantem que governos sírios ou armas químicas contra a população. Incêndio na Califórnia já dura 10 dias e queima mais de 60 mil hectares de floresta. Chuvas fazem mais de 7 mil pessoas deixarem as casas no Rio Grande do Sul. Pagamento de parcela de 13º salário de aposentados injeta mais de 12 bilhões de reais na economia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Record News. A Secretaria de Segurança de São Paulo divulgou os números da violência no Estado.